O Evangelho está em Mateus capítulo 11, versículo de 25 a 30. Mas antes, meus irmãos, vamos orar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos mais uma vez te louvar, Senhor, por mais uma semana que passou, por todo esse momento que estamos vivendo, Senhor, por esse domingo, Jesus, por esse dia do Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, pela semana que virá, Senhor, pedimos que o Senhor ampare-nos com a Tua presença, continue cuidando de nós, como o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza e a Tua presença, Senhor, como o Senhor se inclina sobre nós, Senhor, para cuidar de nós, para nos formar, Senhor. Mesmo em meias dificuldades, o Senhor está presente. Nós te adoramos, Senhor, nosso Deus, e te pedimos, Senhor, que o Senhor haja poderosamente. Nós damos acesso a Vós, Senhor. Nós abrimos a porta do nosso coração, Jesus, para que o Senhor faça uma obra nova em nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Realiza em nós a Tua vontade, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, Jesus começa bendizendo a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Assim precisa ser a nossa vida de oração. Em primeiro lugar, agradecer o Senhor por tudo. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelo dia, pela noite, pela alegria, pela tristeza, pela saúde, pela doença. Agradecer por tudo. Deus é fiel em todas as coisas. A gente costuma só agradecer pelas coisas boas. Pois saiba que devemos agradecer por tudo. Por tudo. Por quê? Agradecer pelas coisas ruins, Alessandro, não seria impróprio? Por quê, meus irmãos? Deus está presente e nos amparando e cuidando de nós, mesmo nas coisas ruins. E se há as coisas ruins, não é que Deus as quis. Não, muitas coisas ruins Deus não quer, absolutamente Deus não os quer. Deus permite, por causa da liberdade humana, infelizmente, né? A liberdade humana, eu posso cometer um homicídio, posso roubar, eu posso, enfim. Deus me deu essa liberdade e eu posso usá-la para o bem ou para o mal. Se eu a uso para o mal, claro que isso não agrada o coração de Deus. Claro que Deus não quer isso. Mas Deus permite, porque Deus me deu o dom da liberdade. E eu vou prestar contas por isso. Mas de qualquer forma, Deus está em todas as coisas, tentando nos salvar. Tentando nos trazer para Ele. Claro que dói eu cometer um ato grave desses, como eu citei. Claro que é horrível para a minha vida. É horrível para aqueles a quem eu roubei ou matei. É claro que é horrível. É terrível, meus irmãos. Mas não deixa Deus de agir ali e sustentar aqueles que foram feridos, aqueles que sofrem. Então, meus irmãos, Deus é fiel. Deus é o amor que se derrama sobre nós e cuida no meio das nossas maldades. Seis de nós culpados ou nós que sofremos as maldades humanas. E por isso, o louvor e a adoração não nos deve deixar. Já diz o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu atravesse o vale das sombras da morte. Não temerei, porque o Senhor está comigo. Vejam, gente, que coisa mais terrível que o homicídio, o assassínio de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Deus permitiu para um bem muito maior. Então, em todas as coisas, Santo Agostinho fala isso. De todo o mal nessa terra, Deus sabe tirar um bem maior. Olha só que interessante. Por todo o mal que nós possamos cometer, por todo o mal que o demônio possa fazer, Deus sabe converter todo o mal em um bem muito maior. Então, não há lugar para desespero. Não há lugar para o desespero no cristão. Deus cuida de nós. E, principalmente, Deus age dessa forma, às vezes, parece que age ocultamente. Mas não é oculto, meus irmãos. Por isso que Jesus diz aqui. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes, as revelaste aos pequeninos. São Paulo vai dizer, a linguagem da cruz é loucura para o mundo, é loucura para os que se perdem, mas para nós salvos, é salvação para nós que caminhamos com o Senhor. Quer dizer, meus irmãos, que a linguagem da cruz, qual é a linguagem da cruz? O que a cruz fala? O que a cruz diz? São Paulo vai dizer, São Paulo não, São Lucas, né, no Atos dos Apóstolos. É preciso que nós alcancemos o reino dos céus por meio de muitas tribulações. Mas saiba, meus irmãos, que de tudo isso, o Senhor não esquece de nós. Por isso ele diz, Vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu peso é leve. O peso de Jesus. Nós que estamos cansados, fatigados, nós que estamos deprimidos, nós que estamos desesperados, olhemos para Jesus, descansemos no coração de Jesus, chore suas lágrimas no coração de Jesus, fale com o Senhor, desabafe com o Senhor, coloque nos pés de Jesus toda a sua cruz, coloque nos pés de Jesus a sua dor, porque ali o Senhor cuidará de você. Derrame, tire esse peso das suas costas, e jogue aos pés de Jesus, e pegue o peso de Jesus. E meus irmãos, a maioria dos nossos pesos, são porque a gente não pegou os pesos de Jesus, a gente não quis carregar o fardo de Jesus, que é o caminho da santidade, e por isso nós pecamos, e aí entramos num fardo muito pior, que é o fardo dos nossos pecados. É hora de voltar ao Senhor, porque só Ele pode nos revelar quem é o Pai, só Ele pode nos revelar, só o Pai nos revela quem é o Filho. É no coração de Jesus, meus irmãos, que encontraremos paz. é no coração do Senhor. Medite sobre isso. Deus te abençoe. Shalom.